Já não posso esperar por minha donzela Sob a luta lua irei te proteger Serei seu Romeu, você será minha cinderela Como um cavaleiro eu vou lutar Eu não me importo em me ferir Se for pra ter o seu amor Eu pagaria o preço que for A meia-noite a magia acontece Está escrito em seu olhar Como um conto de fada Sinto um sentimento novo a desabrochar Em algum momento os meus olhos irão Encontrar os seus e enfim vou saber Quando o relógio voltar a bater O que pode acontecer Não me deixe aqui Vamos fugir Pra longe daqui Vamos fugir Pra bem longe onde ninguém vai nos achar Além dessa noite Onde toda magia jamais terminará Até hoje chegou Foi pela noite eu busquei Mas não posso esperar por minha donzela Sob a luta lua irei te proteger Se ele é seu Romeu, você será minha cinderela Só baixinho não serviu, talvez eu nunca vá te achar Por quem eu procurei, quem tanto eu busquei E mostro outra vez o seu lindo olhar Como a carruagem se torna bom por ar A magia que nos une irá terminar É o que eu nunca iria aceitar Vou voar contigo, que pela noite eu busquei Mas não posso reconhecer, não me deixe aqui Vamos fugir, pra longe daqui Vamos fugir, pra bem longe onde ninguém vai nos achar Ao invés de morte, onde toda magia jamais terminará Até onde chegou, e pela noite eu busquei Mas não posso esperar, não me deixe aqui Sobre a luz da lua irei te proteger Serei seu nome, você cê será minha cindere Serei seu nome, você cê será minha cindere Serei seu nome, você cê será minha cindere Vamos fugir, pra longe daqui Vamos fugir, pra bem longe onde ninguém vai nos achar Ao invés de morte, onde toda magia jamais terminará